Não tenha medo e mexa o teu corpinho Bate na palma da mão, é quebrando gostosinho Não tenha medo e mexa o teu corpinho Bate na palma da mão, é quebrando gostosinho Bora desce, sobe, vem devagarinho Matela, matela, é quebrando de ladinho Matela, matela Novinha, novinha, novinha Pra novinha danada, pra novinha danada Novinha, novinha, novinha Pra novinha danada, pra novinha danada As novinha danada, já desce na posição Com bonde do Mr. Boy, vem no som do teu bonzão Põe a mão nos seus cabelos, escorrega pro pedinho Vem passando pelo corpo, chegando na barriguinha Novinha, novinha, novinha Pra novinha danada, pra novinha danada Desce, 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 vai crescendo assim novinha Desce, 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 vem mexendo a cinturinha Desce, 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 vai mexendo assim novinha Desce, 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 vai mexendo a cinturinha Desce, 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 vai descendo assim novinha 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 Novinha, novinha, novinha Tch 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 t Pra novinha danada, pra novinha danada